Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Rafael, recém formado em arquitetura, resolveu decorar o escritório que havia adquirido há pouco tempo. Para isso, reservou uma quantia X de dinheiro e foi a uma loja de decoração para começar a organizar o interior do seu ambiente de trabalho. Durante as compras, Rafael gastou inicialmente 20% da quantia X com lâmpadas LED. Em seguida, gastou 50% do que sobrou da compra inicial com luminárias. E os R$1.000 restantes foram gastos na compra de alguns adornos. Portanto, sabendo que toda a quantia inicial X foi gasta, pode-se afirmar que X era igual a... Aí você tem os itens. Muito bem amigos, vamos partir agora para uma resolução. Mas antes, já deixe aquele like se você apoia o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações para ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos. Amigos, o que a questão pede? Valor de X. X é igual a quanto? Professor, X é a quantia que ele tinha inicialmente. Mas o que ele fez? Bom, para começar, ele gastou 20% da quantia X com lâmpadas LED. Se ele gastou 20% de X com lâmpadas LED, quanto que sobrou? Professor, o todo é 100%. Se ele gastou 20%, sobrou ainda 80%. Então, podemos dizer que 80% de X é o valor que sobrou após a primeira compra dele de lâmpadas LED. O que ele fez com esse valor que sobrou? Em seguida, ele gastou 50% do que sobrou da compra inicial com luminárias. 50%, gente, é a metade. E a metade de 80% de X vai ser 40% de X. Então, podemos dizer que ele gastou 40% de X com luminárias. Em seguida, ele diz o quê? E os R$1.000 restantes foram gastos na compra de alguns adornos. Quer dizer o quê? Que ainda sobrou R$1.000, né? Bom, se ele gastou 50% do que sobrou aqui com luminárias, que isso é 40% de X, a outra metade é 40% de X também, né? E esse valor ele usou para comprar adornos. Ele diz que isso aqui corresponde a R$1.000. São os R$1.000 restantes. Entenda bem o que eu fiz. No início, ele tinha X reais. Ele gastou 20% de X com lâmpadas LED. Então, sobrou 80% de X. Essa é a sobra, o valor que sobrou. Ele gastou 50% do que sobrou. Então, 50% é pegar a metade, né? A metade de 80% de X é 40% de X. Esse aqui é o valor que ele gastou com luminárias. E o que sobrou também é 40% de X, né? Que é a outra metade. E isso corresponde a R$1.000. Ele quer que a gente determine o valor de X. Nós podemos escrever que 40% de X é R$1.000. Isso aqui é a mesma coisa que eu tenho o seguinte. Ó, 0,4X igual a R$1.000. Tá? 40% de X é 0,4 vezes X. Isso é igual a R$1.000. Agora, eu vou multiplicar todo mundo por 10. Posso fazer isso. Aqui, eu vou ficar com o quê? Multiplicando por 10, a vírgula de uma casa para a direita. Então, eu vou ficar com 4X. Igual a quanto? Multiplicando aqui por 10. Vou ficar com R$10.000. Passo 4 dividindo, R$10.000 dividido por 4. Quanto é que dá? R$2.500. Então, o item correto é o item C. Inicialmente, ele tinha X reais, ele tinha R$2.500. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, clique em gostei. Se entenderam tudo direitinho, deixem um comentário com a carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Caso você tenha interesse em ter aulas particulares de matemática em Fortaleza, comigo, o professor Demócolis Rocha, o telefone é 987-26-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!